Olha, eu estou começando o nosso programa de hoje aqui direto da rua Canuto do Val, o reduto da Lílian Gonçalves, onde nós temos o maior índice de animação do Brasil. Ao lado de quem? De uma pessoa que eu admiro e respeito muitíssimo. Desde o começo da sua carreira, o meu querido Ratinho. Você foi um dos primeiros a me dar força quando eu comecei com o programa nacional. Você foi um dos primeiros, você, a Hebe e o Raul Gil. E isso para mim é uma coisa inesquecível. Você hoje é um ícone. Como é que você se sente, Ratinho? Vem cá. Você teve uma origem modesta, uma origem modesta. Você foi galgando, galgando, galgando. Você é um cara extremamente com percepção e chegou onde você chegou. Hoje você tem um recado político importante, tem um recado de entretenimento importante, tem um recado de lazer. O Ratinho é sensacional, sensacional. Eu gosto muito, de verdade. Eu também gosto muito do seu programa. Eu acho que o tempo que você está no ar nos ensinou muita coisa. Quanta gente já lia o seu livro, achei seu livro maravilhoso, acho que você devia escrever outro, porque eu acho que tem muito mais história para contar. Ratinho, agora você está num reduto aqui da Lilian, que tem homenagens a você. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aqui, porque eu tenho dito ao meu telespectador, que eu tenho vindo com frequência neste local, que isso aqui pode ser comparado a redutos de lazer de Paris, de Nova York, de Hong Kong, de Singapura, de Tóquio. Eu falo porque eu conheço, e vocês vêm pelo meu programa. Eu acho a Lilian algo muito especial, e ela tem um carinho por você, tão grande. Haja vista que ela colocou uma sala de karaokê à sua imagem. É verdade. E nós não inauguramos ainda, vamos inaugurar, vou trazer toda a minha... Não inaugurou ainda oficialmente? Não, eu tenho que trazer a minha família quer vir, meus filhos, minhas noras querem vir na inauguração. Então eu estou preparando um dia para marcar com a Lilian. Mas eu acho, voltando a falar da Lilian, eu acho, se nós estivéssemos num país assim que reconhecesse os valores das pessoas empreendedoras, eu acho que a Lilian teria uma homenagem. Eu acho que a Prefeitura isentaria ela dos impostos, eu acho que incentivaria, aqui seria uma rua turística. Só atrapalha. Só atrapalha. A Prefeitura a vida toda, a luta da Lilian é uma coisa impressionante, por isso que eu sou admiradora. Ela luta contra tudo e contra todos e mantém os seus negócios em dia. E se fosse qualquer outro país, ela seria incentivada. Aqui ela é bloqueada. Ela foi chamada para fazer empreendimentos em Portugal, com dinheiro do governo. Não topou, porque ela não pode deixar essas inúmeras casas, ela tem que estar presente. Está sempre presente aqui. Concordo com você. Acho até que a rua Canuto Duval devia mudar de nome. Eu vou pedir para alguns vereadores, meus amigos, para mudar o nome dessa... Se não mudar o nome, pelo menos fazer uma rua diferenciada em homenagem a essa batalhadora chamada Lilian Gonçalves. Ratinho, e você é de cara o quê ou não? Não, eu venho no bar do Nelson. Você vem no bar do Nelson Gonçalves. Porque eu gosto de música antiga. Eu gosto de música antiga, eu gosto de boemia. Eu gosto de músicas, não da música boemia, mas de Nelson Gonçalves. Eles cantam de tudo. A cada 20 minutos tem um artista diferente cantando as músicas do meu tempo. Então, isso que me agrada. Era um tempo que eu acho que eu tenho a impressão que eu era mais feliz. Então, eu venho ali e escutar as músicas que eu gosto. Você acha que aqueles tempos que você era vendedor, vendedor, você acha que aqueles tempos eram mais agradáveis? Eu era mais feliz, tenho certeza absoluta. Mas muito menos pobre. Ah, não, mas eu acho... Mas muito menos rico. Mas eu acho que o dinheiro traz conforto. Essa conversa que o dinheiro traz felicidade é conversa. O dinheiro traz conforto. Ele traz conforto. Você pode ter uma série de coisas que você sonhou. Mas a felicidade, ela é interna, Maurício. Ela não é externa. Ela é interna. Senão, nós não teríamos gente muito pobre, felizes e gente muito rica, depressiva e infelizes. Na verdade, você vê o cara com a Brasília toda arrebentada, tudo feliz, soltando foguete e pulando. Aí você passa o cara com a Mercedes zero quilômetro com a cara feia. Depressivo. O dinheiro não traz felicidade. Com certeza absoluta eu falo isso porque já estive nos dois lados da moeda. Bom, mas a gente prefere ser infeliz em Paris tomando champanhe local. Não tem dúvida. Agora, o estado de espírito da gente é que vale. Isso é que vale. Olha, o Ratinho hoje, eu digo isso com muito orgulho porque eu acompanho a carreira do Ratinho. Desde o comecinho. Desde o comecinho. É o maior salário da televisão brasileira. Com méritos. Que trabalhou. Trabalhou. É um próspero fazendeiro. É um apresentador que consegue, com a sua popularidade, uma audiência fantástica. Tem empresa de comunicação. Tem licenciamento de marcas. Tem gestão de grifes. Pô, você aprendeu isso tudo, Ratinho. Vem me ensinar. É só... Mas hoje a sua... Quem vai pagar a conta aqui... Lilian. Quem vai pagar a conta aqui é o Ratinho. É o mais rico. É o mais rico de todo mundo aqui. Não, acho que o mais rico é. É ela. Hoje, hoje, hoje tem que ser o Ratinho, viu, Amaury? Não, claro. Porque esse homem vale milhões de dólares. Essa moça é uma batalhadora. Esta é uma batalhadora. Deveria receber homenagens e mais homenagens. Ai, Ratinho, olha quem fala, gente. Se você se feita, essa rua chamaria-se Rua Lilian Gonçalves. Você tem poder para conseguir. Ah, tem. O Ratinho penteia, 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 até acontecer. Até acontecer. É verdade, porque ela fez essa rua. Essa rua era uma rua morta. Ela fez essa rua. Essa rua, inclusive, Amaury, tinha tudo para ser uma rua muito ruim desse bairro. Então, na verdade, era uma rua que tinha tudo para ser uma caracolante. Se eu não tivesse entrado aqui. E eu fui revitalizando a rua, fazendo essas coisas todas que o Ratinho fala. Mas, na verdade, a minha homenagem hoje é para o Ratinho, viu, Amaury? Porque eu, olha, eu tenho uma admiração por este homem, por este guerreiro. Por esse microfone. E falando, me elogiando no meio. Eu morro de vergonha com o meu elogio. Ele falta enfiar debaixo da mesa. Ele falou assim, se você me elogiar de novo, eu vou enxogar debaixo da mesa. Um dia ele deu esse depoimento no programa da Herb e Camargo. Eu não gosto de ser elogiado. Eu não gosto de elogio. Eu te conheço. Não gosto. Eu gosto assim. Eu gosto de você tocar a vida normal. Não precisa me elogiar. Mas tem jeito da gente conviver com uma pessoa dessa e não elogiar. Elogia outras pessoas. Eu li a tua entrevista na revista Rolling Stone, que saiu agora. Está uma ótima matéria. Não havia matéria ainda? Não havia matéria. E tem um momento que você fica bravo ali, com a Folha de São Paulo. Por quê? Eu não me lembro, mas eu exponho aquilo que eu penso. Eu não tenho muito medo de expor, não. Não, porque talvez porque em algum momento disseram que qualquer quadro do seu programa tenha soado falso, armado. Pois é, e não é verdade isso. Porque eu dou o endereço das pessoas. Só porque eu quero falar com a pessoa que estava no ar, eu dou o endereço. Eu não tenho nada a esconder. E, de vez em quando, o jornal, para vender, faz bobagem. O teste de DNA é o momento de maior audiência do seu programa? Hoje não, mais. Mais? Hoje o programa que me dá mais audiência, por incrível que eu pareça, é um programa que eu faço de segunda-feira, que é o programa mais fácil de fazer, mais simples de fazer, que é aquele 10 ou 1.000. Que eu coloco todo tipo de cantor. Então, aquele programa hoje dá mais audiência do que o DNA. E é o que eu mais gosto. Sinceramente, segunda-feira eu não perco por nada nesse mundo. Porque tem uns jurados hilários, maravilhosos, os jurados do Ratinho. E os cantores que vão são demais. Uns ótimos, outros mais ou menos. Então, me lembro... Muito ruim também. Muito ruim também. Muito ruim. Me lembro um pouco o Chacrinha. É uma coisa maravilhosa. Os jurados são realmente... Mas, olha você demais, né? Você arrebenta. Está vendo? Eu fico me elogiando. Como é que é a tua relação com o Silvio Santos? Eu vi você participar de um dos quadros do Silvio. Ele brincou com você. É uma maravilha. Faz dois anos que eu não falo com ele. Formalmente. Não, eu formalmente não falo com ele. Ele não fala com ninguém, na verdade. O Silvio é muito... Fica muito preso ali nos negócios dele. Ele quase não fala com a gente. Mas, quer dizer, eu... Quando eu fui para a televisão, o meu maior ídolo sempre foi o Silvio Santos. Então, de repente, você está junto do teu ídolo. Toda vez que ele vem falar comigo, eu tremo. Eu estou perto do meu ídolo. Ele é o meu ídolo, independente de qualquer coisa. Faz 16 anos que eu estou no SBT. 16 anos na vice-liderança. E eu sempre digo, eu não consigo falar com o Silvio sem tremer. Não consigo. Eu tenho medo de ele me mandar embora. Outro dia ele falou assim, jamais eu posso mandar o Ratinho embora. Você já pensou? Eu só vou perder praticamente a metade do faturamento do SBT. Você acha que eu sou louco? Ele falou assim, nem pensar, Ratinho. Nem pensar. Nunca você vai ser mandado embora. Ao contrário. Bem, não vou falar nada. O Ratinho vem cá. Você também não faz mais brincadeira com gay? Não faço mais. Conta. Antes de eu brincar. Historia isso. Antes eu brincava, porque era engraçado. Porque eu acho o viadinho, o gayzinho engraçado. Eu acho. Ontem eu vim pegando lá. Eu acho. Agora, depois que eles começaram, eu notei que eles começaram a não entender que era uma brincadeira, que eu poderia estar ofendendo, eu parei. Para ofender, então eu paro. Eu paro. Eu nunca vou brincar com o homossexual. A intenção tua não era. Não, eu estava brincando. Eu nunca quis ofender. Muito pelo contrário, todos trabalham comigo lá. São maravilhosos. São meus grandes amigos, né? Todos que trabalham ali à minha volta, eles são maravilhosos. São os gaysinhos maravilhosos. Eu amo eles. Queria levar para a minha casa. Mas então, as outras começaram a achar que era ofensa. Então eu parei de brincar. A presidente Dilma já recorreu ao seu programa para falar para o Brasil. Isso continuou uma constante e você não quis mais? Como é que é a tua participação política? Eu acho que qualquer jornalista quer levar o presidente da República no programa. Foi eu que pedi para ela ir no programa. Mas eu falei para ela que eu queria fazer uma entrevista brincando. Não queria uma entrevista séria. E ela fez isso. E eu gostei muito que ela foi no meu programa. Me deu uma credibilidade do programa. Gostaria muito de entrevistar o Amaury Júnior. Essas personalidades gostaria, porque o programa me dá audiência. E uma presidente na República no seu programa dá audiência e prestígio, independente do posicionamento político dela. Mas eu nunca mais falei com ela. Eu nunca mais falei com ela. Foi uma das melhores entrevistas que eu já vi no programa do Ratinho. Foi sensacional. Ele inclusive ofereceu até um fogão para ela, porque ela não tinha fogão na casa dela. Aí o Ratinho falou, eu vou mandar entregar um fogão de quatro bocas. Foi verdade, foi verdade. Incrível. Eu perguntei se ela fazia mexidão. Mas você sabe fazer mexidão? Que é arroz, feijão, iogos. Ela falou assim, ei. Tá vendo? Essas coisas todas, eu consegui tirar ela daquela formalidade. Ratinho, você tem três filhos. Três. Três filhos, me fale deles. O Juninho, que era deputado federal, foi secretário de Estado lá no governo. E agora se candidatou a deputado estadual, foi o mais votado da história. Aliás, foi o mais votado do Brasil proporcionalmente, né? Tem 32 anos. Tem o Gabriel, que trabalha vendendo e comprando jogador de futebol. Tem uma empresa. E cuida de uma parte das minhas empresas de agronegócio. E o Rafael, que toma conta das televisões. Agora, dos produtos teus licenciados, qual que mais vende? Mais vende hoje? Que dá mais lucro. É. É, eu acho que dá mais lucro hoje... Puta... Todos dão. Café no bule, talvez. Café no bule. É, café no bule. É bem o café no bule. O que você quer, Ratinho, mais? Você conseguiu uma ascensão maravilhosa. Eu me lembro de você na época do Eduardo Lafon, meu querido amigo. Amigo. Deve ter tido uma influência muito grande na tua vida profissional. Eu trouxe pra cá. É, ele te... Você era muito mais agressivo do que hoje. Sim. Você começou a maneirar, a maneirar, a maneirar. Como é que se deu essa transformação? Foi alerta? Foi a sua própria percepção? Não, foi a minha própria percepção em uma pesquisa que eu mandei fazer, vendo do que as pessoas gostavam no Ratinho. E por incrível que pareça... Não abandonou o caceteiro. É, daí, por incrível que pareça, 65% das pessoas assistiu o meu programa muito mais pra dar risada do que pra ver as notícias. Está aí, ó. Agora, mais uma vez, vai terminar bem nada. Vai terminar do jeito que o preso quer. Vai terminar do... Quem é que vai pagar o prejuízo daquela destruição? Então, o que é o certo de fazer? Se nós tivéssemos uma coisa justa, era botar os presos pra construir. Leva, dá tijolo, dá telha, dá pedra. Eu falo, vocês vão construir o que vocês estragaram com um pedaço desse tamanho e põe no lombo pra bater. Trabalhou certinho, não tinha batido. Não trabalhou peço, não. As pessoas não queriam mais aquilo. E com o advento da internet, ficou muito... Você vê tudo na internet. Então, você tem... Eu falei, vou criar um programa alegre. Praticamente, eu comecei a ver que o Silvio Santos brincava muito com o auditório e aquilo dava audiência. Eu segui o mesmo caminho. Sem copiá-lo, mas segui o mesmo caminho. Muito legal. Que espetáculo. Sabe, Mauri... Pode te elogiar de novo. Não, é verdade. Eu só... Ninguém pode falar. Ontem, na TV Fama, eu estava assistindo e o TV Fama falou, é realmente, sem dúvida nenhuma, é unânime. Ele é unânime. Todo mundo ama. Não tem ninguém que não ama o Ratinho. Então, não tem jeito de a gente não elogiar. Mas o que eu mais admiro no Ratinho, no grande homem, no homem Ratinho, é a idolatria que ele tem pela sua família, pela sua mulher, pelos seus filhos, pelos seus netos. A idolatria que ele tem pela sua família. Então, ele é um homem família. Ele faz tudo na vida, mas família em primeiro lugar para ele. Eu tive uma sorte muito grande que muitos homens, que a maioria dos homens talvez não tenham. Eu conheci, eu amei uma mulher só na vida. A minha mulher. Eu não amei uma segunda mulher. Há quantos anos isso? Já faz? Sete. Trinta e sete anos. Juntos. Eu só amei ela. Eu não amei uma segunda mulher. E continuo amando. Continuo amando. Estou com ela firme. E continuo amando. Amei uma mulher só. Eu não tive namoradas, aquele monte de namorados. Gostei de um que eu deixei de gostar. Não. E o perigo é querer ter agora, hein? Isso é o perigo. Aí é o perigo. Agora é o perigo. Mas agora não tem mais perigo. Mas olha, Maurício, você sabe que ela é igual o Ratinho. Ela é adorável. É apaixonante. A gente conhece a Solange assim, você fica apaixonada por ela. Então quer dizer que ele deu muita sorte e ela também deu muita sorte. O que você gosta? Para se divertir. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai, vamos tomar uma birita aqui. Que tipo de birita? É o uísque? É o uísque? Quando eu estou com você, quero tomar uísque. Por quê? Porque eu vejo que você gosta de uísque. Mas eu tomo qualquer coisa. Eu sou que nem criança. Me dão na mão e coloco na boca. Qualquer coisa. O que você gosta? Qual é o teu prato predileto? Se contar, você vai morrer de rir. Não, seu, seu. Eu gosto de pé de galinha. Pé de galinha? Pô, então pode comer aqui no outro. Eu fiz uma panela desse tamanho. Gordo gosta de tudo. Gordo gosta de tudo. Você não é gordo. Gordo gosta de tudo. Então, tudo que me dão eu gosto. Eu gosto de giló. O cantor Leonardo, que é muito meu amigo, ele faz um giló, que é o melhor giló do mundo. E ele fica bravo porque eu falo que eu como o giló dele e ele acha ruim. Ele interpreta diferente. É o giló mesmo. Esse aqui eu tenho certeza. Esse não gosta da coisa, não. Ratinho! Aqui na Canuto do Val. O Ratinho canta? Ratinho? Não, não. Adoro a música, tem paixão por música, paixão por artistas. Tem bebida na música, eu choro. Ele adora. Eu gosto de música de... Roberto Carlos, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Lembra do Paulo Sérgio? Claro que sim. Paulo Sérgio, é o Paulo Sérgio. Eu gosto do Sérgio. Onde você está na televisão, Ratinho? Nacional 17. A 17 é a tua fase lá do Paraná? 30, com mais 13 lá, 30. 30 anos. É uma vida. É uma vida na televisão, no rádio. O que você acha que você fez de mais importante? O que você considera... Você fala da vó, agora... Bom, Ratinho, bota o teu currículo aí. Você começa falando pelo quê? Eu começo falando do meu esforço para entrar numa rádio. Nossa. Eu acho que como eu gostava. Atrás disso. Atrás, eles não deixavam eu trabalhar na rádio. Não deixavam. A minha voz já era muito feia. Continuou feia até hoje. Mas... É... É... Eles não deixavam por isso. Mas o seu sonho era ser locutor de rádio. Rádio. Nossa. Eu queria ser locutor. Eu só queria ser locutor de rádio. Queria ter uma hora de programa por dia. Né? Então, quando eu vejo que os meus sonhos ultrapassaram muito mais do que eu... Eu jamais imaginei um dia. O meu sonho era conhecer o Silvio Santos pessoalmente. Hoje eu falo com ele, pô. Olá. Hoje ele te dá um monte de dinheiro na mão. É, dá. Dá. Meio brabo, mas dá. Lili, é que bom que você trouxe o ratinho aqui hoje. Eu tô feliz porque eu sou um admirador do ratinho. Eu já falei isso outras vezes aqui. Não tô puxando o teu saco, hein? Não tô puxando o teu saco. Não tô elogiando que você não gosta. Eu sempre falei isso. Você sempre foi muito amável comigo, muito gentil. Ela fez... A Lili, que é a minha puxa saco. Ela fez um bar ali, ali no bar dela, um cantinho, um karaokê. Já fui lá. Então, eu vou inaugurar. Não inaugurei aqui ainda. Eu vou inaugurar. Vamos fazer um festão aí. Eu quero que você venha. O maior prazer. Quero que... De verdade, eu quero que você venha. Eu quero que você filme, porque eu quero mostrar pro Brasil. Eu venho. Vamos gravar pra mostrar. Eu tenho os três filhos, os três tomam pra cacete também. Vamos trazer umas meninas bonitas. Pode, claro que pode. Pra ficar bonito no ar. Tem café no bule. Tem café no bule lá. Tem café no bule. Ratinho aqui na canuta. Tudo bom? Aplausos pro ratinho. Viva! Está na noite. Está na noite. Está na noite. E aí A CIDADE NO BRASIL